Estamos de volta com os maiores heróis da noite Seu amigo MC Mag E os seus maiores inimigos voltaram Destruidor E Cray E um rinoceronte e um javali desastrados Vamos lá E um rinoceronte e um rinoceronte e um javali desastrados Igor e Animation apresentam Tartarugas Ninja 3 e a vingança de seus vilões Subscreva-se no canal Ou seja, inscrevam-se no canal